7 horas da manhã cheguei aqui para trabalhar na nossa horta como ela é bonita de cedo peterraba desenvolvendo muito bem muito muito bem e aqui a primeira remessa da nossa alface a gente plantou também está indo bem gostando e ali o nosso trabalho de ontem trabalho que a gente fez ontem ele está unindo quero quero no meio da nossa roça botou mais um ovo agora são três esperar o seu zé chegar aqui agora para nós limpar aqueles canteiros lá do fundo vem com nós o 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 é isso aí pessoal esse foi o nosso trabalho de hoje esse sábado tão cansado eu tô esgotado e vou dar uma regada nas muda lá fizerem hoje o E aí, segunda-feira estamos de volta. Vou passar para vocês amanhã, ao meio-dia, o resumo aí da nossa semana de trabalho. Siga nossas redes sociais, acesse o nosso site lá, o agronosso.com.br. Vem com nós. Abraço, gente.